A entrada do Luan Chagas Em 2013 fez 4 lutas É um cara duro, gosta da luta de chão Tem bom nível técnico E trabalha duramente por cima golpeando Ou seja, ele derruba E tem um ground and pound bem eficiente Mas também dando brecha Procura finalizar Acho que vai ser um bom combate E o Chagas vai provavelmente tentar levar pro solo Tá tudo certo aí com o Luan Chagas Olha aí, você acompanhando no detalhe a preparação Agora é com ele ali, ó Concentração Pisa firme ali com o pé direito Vai dar um giro no ortógono do Ox 28 E nós estamos com ele Senhoras e senhores Vamos receber agora o seu adversário Silas Robson E não esqueça de acessar a lojacombate.com Lá você encontra Todo o material necessário aí pro seu treinamento Pra sua preparação Suplementos Lojacombate.com Tá aí o Silas Robson Com a parte de cima do timono Ele que representa a TFT Giovanni Reis Vai passar agora na Blitz Na entrada do ortógono É o Silas Robson de Caxias do Sul É um cara, um lutador que Luta fechadinho em pé Esperando a hora certa de atacar Mas, assim como o Luan Chagas Ele também gosta de lutar no chão Por cima É um lutador duro É capaz dessa luta ter trocação É claro, trata-se de um combate de MMA Mas, teoricamente, vai ser aquela briga Pra ver quem derruba e cai por cima no chão Quem conseguir cair por cima Teoricamente vai ter uma vantagem aí Mas é... Prevês, né? Não sou a imaginar Mas um combate equilibrado Já tá tudo certo aí com o Silas Robson Vai se posicionar ali no córner azul Close nele ali pra gente dar Aquela olhada aí, né? No rosto aí do Silas Robson Enquanto isso, olha a galera ali Olha lá a mulhercada lá, ó Quando a gente fala que as famílias comparecem aos eventos de MMA Espalhados pelo Brasil afora Olha lá Tá ali a galera Marcando presença No ginásio Perinão, em Gramado Vamos dar uma olhadinha no quadro comparativo Tá aí, ó 20 anos tem o Luan Chagas 76,900 1,81m 6 vitórias e 1 derrota No seu cartel contra 26 anos O Silas Robson 77,1m Está invicto São 5 vitórias No cartel do Silas Robson Vamos mais uma vez Ao centro do Otógono Com o Oliva Leite Senhoras e senhores Quando o queijo fechar O árbitro responsável será João Cláudio Vamos às nossas apresentações oficiais Do corner azul Ele representa a PFT Tem 1,80m Bateu 77kg Com 26 anos Tem 5 vitórias Recebam Silas Robson O corner Perfeito Ele é o representante da Chico Ribeiro Nocute Merda Tem 20 anos de idade Bateu 72 tiros E 900 gramas De Nazirai Luan Chagas Senhoras e senhores E o gol Vamos lá Vamos lá então Quarta luta Categoria até 77kg Luan Chagas contra o Silas Robson O Luan está ali com detalhes vermelhos nas luvas Ele bate firme ali no octógono com o punho direito e vamos lá Está prevista para três rounds de cinco minutos São as emoções e adrenalina do Watts número 28 O Watch Out Combat Show é o melhor do MMA nacional Que você acompanha aqui na tela do canal Combate Ao vivo, na íntegra e com exclusividade para todo o Brasil Também no centro do octógono o Silas Robson A mão direita no queixo para proteger o rosto vai cercando o Luan Chagas Enquadrando o Luan ali na tela Ele como um espelho, ele está onde o Luan vai, ele vai atrás Entrou com o filho de esquerda e chute alto Vamos passando no vazio Aí o pisão frontal na altura da linha de cintura Do Luan Chagas também não encontrou a distância correta o Silas Entra com o suingão de direita O Luan Chagas, aí o pisão frontal O Jemio direita, boa! A sua coxa para cima do Silas Robson O Luan Chagas Aí o chute alto, ficou na guarda do Silas Agora chutou por baixo o Luan Parte interna da coxa direita Responde com o chute baixo também O Silas agora chutou com a perna de trás ali na parte interna da coxa do Luan Chagas É o Silas com o estilo dele de esperar o momento certo para atacar O Luan mais agressivo, deu uma boa sequência Mas na verdade nenhum golpe entrou, foram todos bloqueados Mas pela agressividade, o Luan um pouquinho à frente Mas pela característica dos dois, eu acredito que se alguém der uma brecha Opa, o Jemio direto O direto entrou ali no queixo do Silas Ele deu uma balançada, salvo pela grade É, se alguém der uma brecha, eu acho que tanto o Chagas como o Silas vão tentar derrubar Que ressaltando, eles gostam de jogar no chão Principalmente por cima, né? Fazendo as transições e golpeando Mas tá, o combate começou bem Um pouquinho melhor pro Luan Você vê como o Luan trabalha pintando ali bastante, né? Olha lá, boa sequência O Jemio direto mais uma vez Vai trabalhando ali com os golpes retos A mão direita passa no vazio, mas abriu ali, ó Sangramento ali no nariz do Silas Robson Agora pegou, alguns golpes foram bloqueados Mas uma esquerda, pelo menos uma, pegou ali em cheio Mais uma vez o chute alto ficou na guarda do Silas Aí o Silas Robson mergulha na perna direita do Luan Pra tentar botar pra baixo Ele evita a queda a todo custo Acabou ali caindo por cima O Silas Robson Pra tentar ganhar a meia guarda Ali já vai atacar A perna esquerda do Silas O Luan Chagas ali por baixo Tá ali em cima do lance O árbitro central Tá alertando os dois atletas ali Pra não, pra não Segurarem a tela, né? Acaba perdendo a posição, mas Tá ali tentando trabalhar ali Grampiar, na verdade O braço direito do Silas O Luan Chagas ali por baixo O Silas vai trabalhando novamente pra tentar ganhar a meia guarda Ali com o gancho com a perna direita O Luan dificulta A vida do Silas Robson ali por cima Ali ele tenta ficar de pé Consegue Empurra o rosto do Luan Chagas Acabou se desvencilhando da pegada do Silas Os dois novamente vão disputar o centro do Otomano Uma luta bem movimentada E equilibrada E equilibrada Ninguém consegue abrir uma boa vantagem São atletas de bom nível técnico Tanto em pé Como no chão Você viu mais um chute alto do Luan Chagas Ficou ali na guarda do Silas Silas entra com a mão esquerda O cruzado que passa raspando o frontal do Luan Chagas Luan agora caminha pro lado direito Silas vem atrás Mas entra com o jab de esquerda Aí o pisando na altura do joelho ali Aplicado pelo Silas O joelho do Luan Tiraria o chute frontal A ponteira ali com a perna de trás Tentando Surpreender O Silas Falta pouco ali Mas passou no vazio o chute do Luan O chute na altura da linha de cintura Golpes aplicados pelo Silas Robson Que representa a TFT Giovani Reis Boa sequência ali O jab direto agora Os golpes aplicados pelo Luan Mais uma vez Jab de direto Trabalhando bem A mão esquerda entrou no queixo O Silas que cortou firme O tranco atacou ali Tentando pegar a perna direita do Luan O Luan se manteve de pé Ele tá encontrando dificuldade pra respirar O Silas depois dessa sequência de golpes ali no nariz Acabaram abrindo o perimento Aí ele junta com o sangramento O que é realmente difícil ele pra respirar O que é realmente difícil ele pra respirar Menos de 30 segundos é o que marca o cronômetro pro final do primeiro assalto Mais uma vez o chute baixo aplicado pelo Luan Chagas Esse explodiu ali na parte externa Da coxa esquerda do Silas Robson Que responde também com o chute baixo na parte interna Da coxa esquerda do adversário Vai terminar o primeiro assalto Aí tenta o golpe rodado O golpe passa no vazio E aí está Fim de papo O primeiro assalto Foi pra conta Luan Chagas e Silas Robson Se enfrentando na categoria até 70 quilos Ou melhor 77 quilos É a quarta luta O Ox 28 Vamos com a recuperação de imagens Nos melhores momentos Na análise sempre precisa Do Luciano Andrade Olha, bom round Os dois demonstraram boa técnica Tanto na trocação Como na luta de chão Boa noção de distância na luta em pé E apesar do Silas ter derrubado Ele por cima não teve muita eficiência Nem muita efetividade golpeando E na trocação O Luan foi mais agressivo Teve bons momentos Acertou com os golpes Fez ali o Silas sangrar Então round equilibrado Mas com vitória do Luan Chagas 10 a 9 Espero que siga assim Com os dois lutando bem E mostrando boa técnica Muito bem, vamos lá Tudo pronto para o segundo assalto Essa daí é a quarta luta Para você que sintoniza agora O canal Combate Seja bem-vindo Seja bem-vindo Estamos com imagens ao vivo Do ginásio poliesportivo Perinão Em Gramado No Rio Grande do Sul É a 28ª edição do Ox Detalhes azuis nas nuvas Para o Silas Robson Olha aí Tenta responder O ataque inicial do Silas O Luan Chagas Acabou encurtando Pois o adversário Com as costas na tela Entra com a mão direita Recebe a ajoelhada Na linha de cintura Mas mantém ali A pegada O Luan Chagas Começa bem aí O segundo round O Silas Robson Tentando devolver O atraso Que levou aí No primeiro assalto Que amarece no centro Do octógono Silas Baixa a guarda ali O Luan Entra com a mão esquerda O uppercut de direita Foi conectado É o problema do Luan Que ele está com a guarda baixa Principalmente do lado direito dele Que é ali Pelo lado direito dele Do esquerdo do Luan Que o Luan acertou vários golpes A esquerda está entrando Então acho que o Luan Tem que se movimentar bastante Tentar golpear em sequência Mas sempre Por exemplo Começar com a esquerda Dar uma de direita E tentar Com a terceira de esquerda Conectar ali No rosto do Silas Consegue desequilibrar Bota a luta pra baixo O Silas Robson Aí tentando trabalhar E a passagem de guarda Consegue ganhar meia A meia guarda ali Com um gancho Com um pé Direito ele vai tentar Liberar aquela perna esquerda Foi mais rápido O Luan Chagas E repõe a guarda Olha como é que ele amarra O Silas É e agora Preocupação sempre Com a integridade física Ah tá O Atlético Você vê que está sangrando Bastante ali O Silas Robson Eu acho que Se voltar Rod Tem que voltar ali por cima Porque o Luan O Silas Perdão O Silas Confusou uma posição de vantagens Que interrompeu Pra ver o sangramento Tem que voltar ali Devolvendo a posição de vantagem Que ele estava Se não Muito justo não Mas vamos ver aí Eu pensei que ele tinha interrompido Pra botar os dois de pé Eu não entendi É a gente sempre lembra O rosto é uma região Muito vascularizada Acabou entrando Um golpe ali Como foi o caso agora Com o Silas Robson Apresentou o sangramento Mas ele recebeu Várias sequências De abrilheta De abrilheta Várias sequências Acabaram abrindo Pequenos ferimentos Que resultam Nesse sangramento aí Se bem que esse não foi É isso que eu ia falar Olhando agora ali de perto Com o sangue Ele foi tão pequeno Mas enfim A equipe médica Tá ali dando Dando uma Uma analisada E aí tem que ter Um bom senso também Se não der pra Pro 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 atleta Continuar É o que a gente chama De Interrupção médica É Vai continuar Já fez o correto Colocou os dois no chão Agora é um alvo ali Se bater um pouquinho mais Talvez Numa próxima interrupção É o médico Resolva Vetar a volta Do Silas Pro combate Tá grandinho Na verdade A gente não tinha visto Quando viu É No detalhe Mas enfim Tá tudo certo aí Com o Silas Já tá indo de novo Tentando passar a guarda Do Luan Entra a pedalada Ele tem que tomar cuidado Também com essas pedaladas Ele mergulha novamente Pra tentar Ganhar a meia guarda Tá aí por cima O atleta da TFT Giovanni Reis Martela ali Com a mão direita E vai se protegendo Ali do jeito que dá O Luan Ele grampeia novamente A nuca Do Silas Consegue repor a guarda Dá ali mão com mão Tenta esconder o rosto Não dá ângulo Pro Silas fazer postura E trabalhar o ground and bounce Trabalharam aí por cima Golpeando Agora sim Fez postura Entra com a mão direita Vai amassando o Luan Ali na tela Luan se vira nos 30 Rapidamente ele deu Bote na perna direita Conseguiu Armar ali o ataque Pra cima do Silas Ele fez o giro Se liberou da pegada Vem novamente pra cima E vem de novo Pra tentar ganhar a meia guarda Luciano É o Luan foi pra cima Tentando raspar Não deu certo Já tentou partir Pra uma chave de calcahar Não encaixou Silas defendeu bem Fez o giro Tirou a perna Segue por cima Golpeando no ground and pound O Luan tá bem ativo Mas agora Por cima batendo É sempre melhor né Então o Silas tá aí na vantagem É Com a luta Igualando a luta Acabou né Então já adianto 10 a 9 Aí Silas Pra minuta empatada Mas esse corte aí No supercido pode Ah não Perdão Não acabou não Pensei que tinha acabado Conduziu a luta de pé O árbitro central Mas concluindo É tava na vantagem O Silas Vamos ver aí Se o Luan consegue Tirar o atraso Essa desvantagem Que ele tem no segundo Então vamos lá Tentou ajoelhar Da voadora O Luan Chagas Não encontrou A distância correta Aí o chute Baixo do Silas Eu peço perdão É que eu ouvi Uma sirene Um barulho junto Com a interrupção Então achei que tinha Acabado Terminado Estão aí os dois Disputando o centro Do ortógono Pede mais ação O árbitro central Pisão no joelho Ali aplicado pelo Silas Feito esquerdo Troca a base Entra com a mão direita Mais uma vez O Luan Aí o chute Com a perna de trás Ficou na guarda O Silas Entra com o swing De direita Ergue os punhos O Silas E aí o pisão frontal Mais uma vez Aplicado pelo atleta Da TFT Giovani Reis E aí está Fim de papo Mais um round Que foi pra conta Luan Chagas E Silas Robson Se enfrentando Na quarta luta Do Wox Número 28 Apesar do corte No supercílio Do Silas Robson Que está provocando É um sangramento Até grande Eu diria Pra mim Teve mais tempo de domínio Ficou Aí por cima Um bom tempo Golpeando Sem tanta contundência O Luan também Bem ativo Reagindo Mesmo jogando por baixo Mas pra mim O Silas foi melhor Então Na minha pontuação Luta empatada Só que eu acho Que esse corte aí Está atrapalhando o Silas Teoricamente Acho que o Luan Volta aí Tem esse Digamos assim Essa vantagem Pro terceiro round Mas a luta Na pontuação Pra mim empatada E já fiquei sabendo Que a TJA Torcida do José Vai estender o bandeirão Amanhã No jogo Do Fluminense E Flamengo Vamos ver Fica aí A nossa expectativa Enquanto isso Se acompanha Imagens aí Da nossa câmera Sobrevoando A arena montada No ginásio poliesportivo Do Perinão Em gravado Rio Grande do Sul Teoricamente Recebe com muito carinho A 28ª edição Do Vox Eu diria que essa TJA aí Vai Está crescendo TJA É É a torcida José Aldo Que fez uma tremenda Festa Na 4ª edição Do UFC Rio Vamos lá Terceiro e último Assalto Quarta luta Categoria Até 77 quilos Luan Chagas e Silas Robson Se enfrentando Luan Está aí Com a bermuda Ali do Bandeira do Brasil Luvas vermelhas Ele representa Gilles Ribeiro No Augusto Os dois novamente Na trocação Buscou ali As pernas do Silas Recebe ali O golpe de encontro Luan Chagas Aí o chute baixo Entra com o suingão De direita E aí Buscou ali As duas pernas Do Luan Conta botar A luta pra baixo Evita a queda E consegue se liberar Da pegada do Silas O Luan Chagas É o Silas Entrou no tempo certo Parecia que ia derrubar Mas o Luan Estava ligado Mostrou equilíbrio Boa defesa E conseguiu Continuar em pé Bom momento aí Tanto de ataque Como de defesa Mais uma vez O chute baixo Aplicado pelo Silas Pegou a pontinha Do dedo Ali no joelho Do Luan Que responde Com o cruzado De direita E aí No contra-golpe O Silas Entrou também Com a mão direita E o chute baixo Caminha pra frente Solta mais uma vez A sequência Trabalhando a cabeça Ajoelhada Quando ele caminha pra frente Soltando os golpes Botando a pressão Ali o Luan Chagas Olha lá Mais uma vez Ele vem pra dominar O centro O doutor O doutor não vai enquadrando Ali o Silas Que recua Tenta sair do raio de ação Do atleta Olha o golpe rodado Passa no vazio De qualquer maneira Tentou surpreender O atleta da Gíria Ribeiro No bucho Do Luan Chagas Boa sequência Mais uma vez Caminhando pra frente Parece que sentiu Agora o Silas De novo Vem com tudo Luan Olha aí Ajoelhada Desabou o Silas Uma sequência Amassaladora E aí está Fim de papo Uma vitória Sensacional Do Luan Chagas Espetacular Impondo aos poucos O seu ritmo No combate Botando o Luan Chagas Tendo uma pressão Caminhando pra frente Trabalhando muito bem Em sequências Jame direto Jame direto Jame direto E vem aí pra fazer A sua festa Vim pra Luan Vim pra que resta é tua Espetacular Fazendo a alegria Da galera Que está marcando Presença no Perinão Vamos lá Luciano Andrade Com a recuperação Dos melhores momentos Olha o terceiro assalto Começou Mais lento Do que os dois primeiros Parecia que A luta iria Pra Decisão Dos jurados laterais A minha contagem Estava empatada Mas Consegui aí Um bom ataque O Luan Chagas Foi muito bem Knockdown E aí aproveitou O knockdown Já emendou No ground and pound Pra liquidar a fatura Já caiu Meio que rendido O Silas Robson Então Luta bem interrompida Pelo árbitro Bom combate Bela vitória Do Luan Chagas Que quebrou A invencibilidade Do Robson Do Silas Robson Bom combate Com um bom desfecho Aí Favorável ao Luan Pelo momento Gostaria de chamar O Wilton Gomes Presidente da nossa Câmara de Vereadores Por favor Querido Pra fazer a entrega E o vencedor Por knockout Luan Chagas Caramba Mandando recado Tá aí portanto O Luan Chagas Recebendo a sua premiação Um knockout Belíssimo No terceiro assalto Pra cima do Seu adversário Silas Robson Mais uma pro cartel Do Luan Chagas Ele agora Emplaca Sua sétima vitória Na carreira profissional No MMA Apenas uma derrota Luan Chagas Representando A Gili Ribeiro No Auguste